Fala, galera do canal! Hoje eu vim mostrar pra vocês, e é um vídeo bem curtinho, da nova orla de Ananindeua. Gente, eu confesso que eu tô bem surpreendida. Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Como eu falei, é um vídeo bem curtinho, mas como eu já tava aqui em Ananindeua, eu resolvi parar pra mostrar pra vocês. Mas antes de te mostrar, você já sabe, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo, porque ainda vem muito destino legal por aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Aqui também tem o espaço fitness, olha, pra galera cuidar do corpo aí, bicicletário. E olha esse dia, que maravilhoso que tá. Eu tive a oportunidade de vir conhecer agora a orla de Ananindeua. A gente, vou mostrar algumas imagens e também parei aqui pra descer, pra filmar melhor pra vocês, mostrar o que tem. E assim, eu tô impactada com tudo. Aqui tem o rio, tem quadra... Eu não sei, eu esqueci o nome desse esporte, gente. Ignorem a minha amnésia. Mas eu vou mostrar, fazer uns takes aqui pra vocês. Sério, muito lindo. Aí tem essa área aqui, esse pier, o nome do rio aqui, ó. É Puro Maguari. Olha esse visual, gente. Sério. Aí aqui, olha, tem uma parte de convivência aqui com os banquinhos. É o único espaço aqui que é na sombra, gente. O resto aqui é tudo... Olha esse céuzão aqui. Não tem uma nuvem no céu. Vou mostrar aqui pra vocês ainda. Tem cafeteria, quadra de vôlei, de areia e também de tênis. Vou mostrar. Tchau. 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 Ó, aqui tem a quadra aqui, ó, de vôlei de areia, ali atrás de tênis, tem até chuveiro aqui, gente, tem bebedouro ali atrás E sério, esse visual aqui, imagina ficar aqui um finalzinho de tarde, né, no pôr do sol Tem os restaurantes ali em cima, com as mesinhas aqui, ó Gente, uma informação importante que eu acabei de ler aqui, vou mostrar pra vocês O uso das quadras e a disponibilização do material é de forma gratuita, então é só vir se jogar, fazer aqui, ó Os esportes, tomar um baninho ali depois, curtir aquela orla, correr ali Gente, tudo de maravilhoso, venham conhecer a orla de Anandela Aí tem esse contêiner aqui, que tem uns restaurantes, cafeteria Aí a gente vai subir aqui pra ver o visual, o visual já é bonito por si só Mas de um outro ângulo vai ficar ainda mais bonito Ó, oi, bom dia Aqui, ó, tem a graminha, que bonitinha Eu que sou a turista Obrigado Obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau E se inscrever aqui no canal pra continuar vendo Esses e muitos outros destinos que eu vou mostrar por aqui Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri